É, mas eu não gostei. É meu aniversário e eu ainda tenho que contribuir. Claro, é claro. Eu vou sair e vou comprar. Não deu pra segurar sozinho e o pessoal resolveu fazer liquidação. Mas na liquidação de Natal da Mesbla, me ajudem, vai. Tem um montão de presentes com até 50% de desconto. Please. Liquidação Mesbla. Só até sábado. Não perca. Eu passei o ano inteiro tentando ficar rica. Não consegui. Agora só tem um jeito. A extração de Natal da Loteria Federal. São 800 milhões de cruzados. Ai, com 800 milhões eu faço qualquer coisa. Até papel de boazinha. Extração de Natal da Loteria Federal. 800 milhões. Dia 24 de dezembro. Em cada 5 bilhetes, um é premiado. Dessa vez eu fico rica. É, não deu pra segurar sozinho e o pessoal resolveu fazer liquidação. Mas na liquidação de Natal da Mesbla, me ajudem, vai. Tem um montão de presentes com até 50% de desconto. Please. Help! Liquidação Mesbla. Só até sábado. Não perca. Não espalhe. Neste sábado, o Bronco tem uma barbada. Chacal. Com este cavalo, nós vamos lavar a égua. Os moradores do Moulin hoje também entram na mamata. E atenção, foi dada a largada. Ficou parado, Torpedo. O Cortiço. Mais uma jogada do Bronco. Neste sábado, 9 e meia da noite. Olha aí o grande prêmio Consórcio Ponta. Na frente, as melhores marcas de mostros, carros e caminhões. Vem pra todo mundo. Você já entra dando a volta de vantagem. A equipe tá sempre ligada. É você em primeiro lugar. E a galera vibra, sente firmeza. E o coração correndo, juntinho da razão. Não tem hora, a hora, meu carro sem demora. Porta aberta pra você chegar lá. De ponta a ponta, você vai ganhar. Consórcio Ponta. De ponta a ponta, o melhor consórcio. No Compacto da L2 Sul, agora amanhã é toda do primeiro e segundo graus. Em 89, o Compacto da L2 Sul será o que o aluno e sua família esperam do melhor colégio. Mais acompanhamento, mais dinamismo, mais lazer, mais esporte. Tudo em vir. O que uma consagrada rede de ensino pode oferecer. Em 89, no Compacto da L2 Sul, pela manhã, primeira, oitava séries do primeiro grau e primeira, terceira do colegial. Matrículas abertas. Atenção, ouvintes. O Fujioka e a Motorradio promovem dois campeões de audiência a preços de fábrica. Rádio AM, seis faixas, 16 e 900. Rádio AM e FM, sete faixas, 21 e 500. Filhas grátis. Voltaremos a qualquer momento em seu novo Motorradio. Eu sou pescador, mas lá em casa, quem pesca mesmo é a mulher. Como é que é? É, foi ela quem me pescou, pescou os maridos das filhas dela e se bobear, pesca mais gente. Oi! Oi! Isso rende. Pescou mais um, com esse café do sítio. A minha isca aqui, ó, é gororoba. Café do sítio. Nova picape LX89. Muito luxo, conforto e um novo motor 1500. Fiat 89. Mudando para você mudar. Deposite na poupança ouro. Ela dá juros e correção, financia a produção de alimentos e tem a garantia do Banco do Brasil. É, pô, vai lucrar. Pra gente do interior, eu aceda a captar. Olha isso! É festa no interior. Deposite na poupança ouro, a caderneta do Banco do Brasil.